Olá, eu sou a Zuma, faço parte aqui da equipe do Mundo Tapo Air, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês essa peça que é a travessa quadrada Actualité de 1,2 litros. Antes de começar a falar da Actualité de hoje, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Clica no botão vermelho que tá aparecendo logo abaixo do vídeo e se inscreve. E ativa o sininho das notificações, assim sempre que a gente sobe um vídeo novo pro canal, você é notificado. E isso ajuda muito o nosso canal crescer. Essa Actualité, ela é muito indicada pra você fazer ela de porta-gelo. E eu acho essa função pra ela perfeita, tanto pelo formato, pelo tamanho. Dessa vez ela veio nessa cor vermelha, tá muito, muito bonita. A tampa dela tá até errada aqui, deixa eu arrumar aqui pra vocês. Ó, ela possui essa aberturinha aqui, tá vendo? Aqui no cantinho. Pra que que serve essa abertura? Quando você coloca o gelo aqui, serve pra você escorrer, porque vai derretendo o gelo, né? Então serve pra você escorrer o gelo. E é uma peça ideal pra você colocar ali as pedras de gelo e colocar na mesa pros seus convidados irem servindo. Eu vou abrir aqui pra vocês verem a parte de dentro. Deixa eu mostrar aqui a tampa pra vocês verem. A parte de fora, ela é fosca. E a parte de dentro, ela tem um pouco de brilho. E o tamanho dela eu acho ideal, porque não é aquela peça que ocupa muito espaço. E também não dá pra você colocar uma grande quantidade de gelo, porque senão o gelo vai derretendo na mesa. Então eu acho que esse tamanho aqui é perfeito. Acredito que aqui cabem umas duas forminhas de gelo. Então eu acho que é um tamanho perfeito. E também vem, eu até deixei aqui separadinho, a forma de gelo triangular da Tupperware. Que é essa daqui, que é muito fofa, que o gelo fica nesse formato. Que você pode fazer assim, o gelo saborizado, o gelo normal, o gelo com polpa de fruta também, que fica super gostoso pra você fazer uma batida. Fica muito legal. E essa forminha triangular da Tupperware, ela cabe exatamente aqui em cima. Você já pode desenformar aqui dentro, ou você pode desenformar aqui na tampa também, se você preferir. É só você colocar aqui, ela se encaixa perfeitamente. Você pressiona assim, antes de você pressionar aqui dentro, gente, você leva ela embaixo da torneira, tá? Sempre passa uma água na forminha, a hora que você tira do congelador. E depois você coloca aqui, ó, faz uma pressãozinha assim, que sai com facilidade todos os gelos. E daí você pode passar pra cá e colocar na mesa, pros seus convidados se servir. Uma peça muito prática e muito útil. Agora me fala aqui nos comentários, se vocês gostam dessa peça, se é dessa forma que vocês usam essa peça também, de porta-gelo. Eu acho que pra essa função ela é perfeita. Mas se você usa de alguma outra forma também, deixa a ideia pra nós nos comentários. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!